Raimunda Tá, 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 doidão, tá procurando a Raimunda no salão Quem é aquele cara que vem da barra funda? Tá muito doido procurando a Raimunda Tá, 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 doidão, tá procurando a Raimunda no salão Tá, 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 doidão, tá procurando a Raimunda no salão Quem é aquele cara que vem da barra funda? Tá muito doido procurando a Raimunda Quem é aquele cara que vem da barra funda? Tá muito doido procurando a Raimunda Tá, 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 doidão, tá procurando a Raimunda no salão Tá, 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 doidão, tá procurando arraimunda no salão Quem é aquele cara que vem da barra funda? Tá muito doido procurando arraimunda Quem é aquele cara que vem da barra funda? Tá muito doido procurando arraimunda Tá, 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 doidão, tá procurando arraimunda no salão Tá, tá, tá doidão, tá procurando a Raimunda no salão Quem é aquele cara que vem da barra funda Tá muito doido procurando a Raimunda Quem é aquele cara que vem da barra funda